Eita mulher chorona, chora feito massa boa Algumas partes que vai embora Eita mulher chorona, chora de amor Chora de paixão, chora de saudade Chora de emoção, chora quando quer Chora sem parar, mulher chorona Chora de paixão, chora de saudade Chora de emoção Eita mulher chorona, chora feito massa boa Algumas partes que vai embora